Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal algo que faz muito tempo que eu não trago Que no caso é com o Baldi Lucky Block Hoje eu tô aqui com o Luiz, com o Poké e com o Jean Fala aí galera Oi Baldi Galera, só eu pensei que nessa introdução dele ele ia falar alguma coisa de É então Eu senti o vlog Eu tava falando pra eles galera Que faz muito tempo que eu não faço uma intro no Minecraft Porque todos os vídeos no canal tão sendo machinimas, falando histórias né Então fazia muito tempo que eu não fazia uma intro aqui dentro do jogo Mas enfim Ah, isso aqui virou da saudade então né Faz tempo que não faz cubão, faz tempo que não faz intro Saudade, como que é saudade? Cubão, nostalgia Saudade do cubão Hoje nós estamos com um tema aqui que pelo amor de Deus tá em alta falha e o Poké né Palhaço assassino galera Eu tenho medo dessas coisas, eu tenho medo Aí eu vou falar que eu já acostei Eu não tenho tanto medo não velho, eu acho que é fake 99% das coisas Mas enfim né, o Poké tá aí pra provar que algumas coisas não são fake né Poké Algumas coisas não são fake não hein Pior que não mesmo velho, eu encontrei um na rua aqui de casa, só que eu não tava com a câmera Eu não gravei Minha bunda, duvido É sério? Dúvido, essa história de não entrar com a câmera e tal é... É história pra pai dormir Eu tirei foto História pra pai dormir História pra pai dormir Eu só acredito vendo Enfim, galera vamos lá, como que funciona o Lucky Block Cubão? É simples, nós temos 4 cubos, 4 pirâmides, 4 cubos, 4 tótens O nosso objetivo é destruir os tótens inimigos Quem ficar com o tótem vivo por último vence, beleza? Antes de começar eu tenho dois avisinhos bem rápidos pra vocês O primeiro é que Sexta-feira eu estarei aí no Shopping Eldorado em São Paulo Pra fazer o primeiro lançamento do meu livro novo Resendível Jogada Final Então não percam Resendível Jogada Final aí no Shopping Eldorado na sexta-feira em São Paulo, beleza? E o outro avisinho é que Este final de semana, logo em seguida, no sábado Eu vou estar em Araraquara E no domingo em São José do Rio Preto Comprem os ingressos aqui na descrição Pra Paraíso o espetáculo Não percam, beleza? Vim me ver que é bom nada, né? É, desculpa Luiz, mas não Enfim, e outra coisa, galera Se vocês querem mais cubões de Lucky Block Não se esqueçam de deixar o like Faz muito tempo que a gente não traz Mas a gente pode trazer mais frequentemente aí Teve uma época que a gente trazia pra caramba, né? Então, se vocês quiserem Deixem o like e o comentário, beleza? Agora vamos quebrar a cabeça desses palhaços assassinos Vamos lá, 3, 2, 1, comecei Meu, ferrou, ferrou, já comecei Nossa, eu já peguei diamante Já comecei com azar, já comecei perdendo um monte de item bom aqui E galera, falar pra vocês que eu tô bem, bem mal Sério? Eu tô manteiguinha aqui, eu tô manteiguinha Nossa senhora, GG Eu tô com azar, eu tô com azar, eu tô com azar Eu tô com azar, eu não gosto de jogar com azar Calma 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 Toma Oh, damn Morri Mano, meu... Deus, socorro, Jesus Nossa, eu tô com azar Eu tô só coisado, eu tô coisado Não! O meu totem foi destruído Já? É, sério? Ah, dei minha vida Sério Ah, pouquinho, só pouquinho Tá, vamos lá Só metade, só, só metade Foi seis, loucos Vamos lá Ah, mano, olha o azar aí, velho Olha o azar aí Vocês lembraram dos spawn points de vocês, né, galera? Eu coloquei É, eu tinha feito, só que o meu tinha sido obstruído É, o meu também Acabou de ser... Tá sócio? A gente pode botar de dia, não é isso Ah, mano, olha esse azar Calma Olha esse azar Oh! Só porque eu falei Ah, não Ah, destruiu o meu totem Ah, destruiu o totem Que alza ferrado Destruiu mais que o do G Ah, destruiu o pute Destruiu mais que o meu Ah, moleque Tamo com sorte, hein, Falky Só, gente Tô com sorte, hein Eu queria falar mais que você Sério? Não, vou falar pra vocês Não é você que tá com sorte É a gente que tá com azar É, verdade, verdade, verdade Isso é uma boa Calma aí, agora sim Eu vou mostrar pra vocês Que eu tô com bastante sorte Só que vocês não viram Calma aí, agora Calma aí, agora Calma aí Ih, droga Ih, tô com azar Tô com azar Tô com azar Porque o meu totem Tá todo quase destruído Vou pegar meu diamante Dane-se Calma aí, cê tá peligroso, hein, Jean Cê tá peligroso Tô perigoso Tô perigoso Eu não fiz encostar Eu não fiz encostar, eu fiz de longe Só pra TNT não pegar Ah, safado Esse Pocky tá perigoso Perigroso Ah, mano, olha a porcaria que eu fiz Oh, oh, que poxa Ah, sério? Ferrou, perdemos, galera Foco o Pocky Foco o Pocky Foco o Pocky Foco o Pocky Eu morri Calma Cê morreu já? Quase, quase, quase Que beleza Ah, mano, eu tô Os caras tão calados Os caras tão calados Tá rolando, tá rolando aqui Tá rolando aqui Tá dando liga Tá pedigoso? Os caras tão calados Eu tô com medo Cara, me fala Nossa, o totem do Luiz Tá todo quebrado já, véi Ah, não Já tá aqui Eu já vou abandonar o barco aqui Ai, Bop Meu Deus do céu Bop não, Bop O Bop é da polícia? É Confundi Aqui é capitão no cimento, filho Boa, 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 boa Agora eu acho que eu tô com um pouquinho mais de sorte Ah Ah, mano O Lucky Villager que tinha na minha ilha morreu, véi De duas vezes Oh, my gosh Ah, mano Dificult, 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 dificult N7D Ah, mano Sabe como é que eu tô? Dificult Muito, muito, muito Morrei Ai Dificult Meu Deus Nossa, na hora certinho Eu tô bem triste Eu tô mais triste que você Eu tô mais triste que você Nossa, ainda bem que eu coloquei essa proteção Nossa, não explodiu meu bloco Calma Caraca, velho Eu tô com azar Sério, se eu não tivesse colocado a proteção, eu tinha perdido meu totem Sério? Ainda bem Olha que explodiu tudo Caraca, velho Meu Deus Como você fez isso? Tentei? É, tem Tentei escondido tudo Calma E eu tô tentando ter um pouquinho de sorte aqui Mas tá difícil, velho Ah, eu também Boa A gente já pode conversar, né? Podemos conversar com você Pô, esqueci de pegar madeira Que triste Caraca, eu perdi meu capacete, velho Como assim? Aí você faz aquela velha história de senta e choro Ah, eu já arrumei madeira aqui Eu peguei na habilidade mesmo Ah, mano Azar tá batendo forte aqui, velho Oi, eu tenho muita sorte Godena Não ia falar não, hein Godena Calma Calma Não, eu acho que a gente tinha que focar no Poker Porque o Poker tá Oi, Luiz Tudo bom? Tu forte igual prego na areia Bom dia Cadê o Luiz? Não tá o DJ L Maldito Miserável Valeu, G L Falou, G L Falou, valeu Miserável, Luiz Tá indo pra jogo aqui Poker Noob Não se mata, Poker Não pode se matar, Poker Relaxa, eu não me matei, não Meu Deus, cadê o Poker? Maldito, Luiz Cachorro G L foi pra jogo, hein G L foi pra jogo Quem morreu, quem morreu, quem morreu G L e eu Falta vocês dois Ai, meu Deus do céu Ih, Poker foi pro Paulo Ah, não acredito Ah, moleque Ah, moleque O Poker, me fala qual foi a sua estratégia, por favor Porque eu não entendi Juro, não entendi pra agora Eu fui no Luiz E do Luiz eu ia não ser Só que aí eu esqueci que você também podia atacar, né E aí você me atacou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caraca, velho Ô, essa pirâmide eu gostei Porque ela ficou baixa Aham E aí não dava de voltar, né É, exatamente Beleza, gostei Legal, legal, legal Enfim Então, consegui vencer Até que o ataque foi simultâneo, né, velho A gente conseguiu ser rápido Todo mundo começou a falar assim Não, agora eu vou te atacar Quem matou quem? Quem matou quem? Quem matou quem? Eu matei o Jean E o Poker matou o Luiz Tu matou o Poker Ah, o Luiz matou o Jean Matei o Luiz Aí você matou o Luiz Na das contas eu fui o trouxa aqui que não fez nada É nóis Era isso que eu queria saber Era isso que eu queria saber Bom, enfim, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido, né O retorno aqui do Lucky Block Cubão Com um tema bem alto aí Que é o palhaço assassino E se vocês curtiram Não se esqueçam de clicar no gostei Adicionar o vídeo aos favoritos Pra ajudar na divulgação Cliquem aí pra se inscrever no canal Também pra vocês não perderem nada E não se esqueçam de assistir aí As duas horas Minecraft Vida, beleza? E mais uma última coisinha Se você é de Araraquara Não se esqueça que sábado eu vou estar aí Domingo São José do Rio Preto E sexta-feira em São Paulo Pra lançar o meu livro Jogada Final Não percam Jogada Final Aí em São Paulo, hein Meu caralho Shopping Eldorado Valeu, galera Valeu Tchau